Funcionários com medo, funcionário pronto-socorro, não, correndo. Funcionários e pacientes viveram momentos de aflição e medo na noite desta última terça-feira. Parentes de um paciente que estava em estado grave se revoltaram e invadiram o hospital após o jovem de 23 anos morrer. O tumulto causou pânico e médicos deixaram o local. Mais cedo, nossa equipe de reportagem atendeu aos chamados de um dos irmãos do paciente. Segundo ele, o jovem não estava tendo atendimento adequado. A gente não está tendo aquele resultado, entendeu? Ele está precisando da UTI, entendeu? Ele dá uma cirurgia, neurocirurgia, entendeu? E o estado que se encontra mais grave aqui hoje no HGL é o estado dele. Segundo testemunhas, o rapaz deu entrada no hospital após tentar furtar fios de energia e ter sido eletrocutado e cair de uma altura de cerca de 5 metros. Por causa do tumulto, na noite da última terça-feira, o atendimento aqui no Hospital Geral de Linhares foi suspenso. Muita gente veio até aqui e teve que voltar para casa. Somente os casos de urgência e emergência estão sendo atendidos nesta quarta-feira. Desde ontem, vomitando, com dor de dente, dor de cabeça, dor de pirona, dor de paracetamol. Só não está cortando a febre dele. Agora diz ele que não atende, não. Eles não estão atendendo? Diz ele que não. O que eles falaram mais? Só isso, só diz ele que não está atendendo ninguém. Lamentável, né? Porque muita gente vai chegar aqui passando mal, não podendo morrer na hora, mas com o tempo sim, né? Porque dependendo da situação da pessoa, com 5 minutos, 2, não sei, né? Pode vir a óbito, então é lamentável, né? As pessoas vêm aqui passando muito mal e não serem atendidas. A gente está sem acesso porque dos problemas que teve aqui, a gente não consegue acesso com ninguém aqui dentro. É revoltante isso? É triste, né? Uma situação triste que a gente está passando em virtude de problemas de outras categorias que estão afetando, acho que, todos os cidadãos de Linhares e do Espírito Santo inteiro. É, e parece que a população terá de aguardar os portões e as portas do hospital reabrirem. Em nota, a Prefeitura de Linhares informou que boa parte da recepção do hospital foi destruída e uma equipe trabalha no local para realizar o conserto. A previsão é de que o pronto-socorro reabra somente na próxima sexta-feira.